Desde que te vi caminhar Já vi um brilho no olhar E junto com o sorriso seu O teu olhar vem de contra o meu O meu dia se fez mais feliz Mesmo sem você perto de mim Mesmo longe de mim Me namora Pois quando eu saio eu sei que você chora E fica em casa só contando as horas Reclama só do tempo que demora Abre os braços, vem me namora Eu quero dar razão ao sentimento Mostrar que é lindo o que eu sinto por dentro Beleza essa que eu te canto agora Abre os braços, vem me namora Flor de lis não vai te ser Que o vento vem com paixão Pra te ver, te fazer esquecer Na dor do coração Eu sei que o farol te faz relembrar Das noites com o girassol Talvez se você não chorar Se você me deixar ajudar Te tocar no coração Saber que mais forte que a dor É o amor que bate por ti Amor, todo beija-flor Não temer e só sorrir Sei que só quero ser feliz Por te ver o corpo só Com beija-flor, não mais com girassol Vem, oh meu bem Não chore, não Eu vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não Eu vou cantar pra você Não chore, não chore, não chore Não chore, não chore Não chore, não chore Não chore, não chore Não chore